Oração do dia 17 de maio. Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Orações de Cura. Neste dia abençoado, elevemos nossos corações em oração diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Deus Pai estejam conosco e que o Espírito Santo nos guie neste momento de comunhão e adoração. Ó Deus, nosso Pai Celestial, a Ti clamamos neste novo amanhecer, reconhecendo a Tua soberania sobre todas as coisas. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Em Ti encontramos a nossa esperança e a nossa salvação. Senhor, neste dia queremos entregar a Ti todas as nossas preocupações, medos e dificuldades. Sabemos que Tu és o Deus que cuida de nós, que nos ama com um amor infinito e que está sempre presente em todas as circunstâncias da nossa vida. Pedimos que nos concedas a Tua paz, que excede todo entendimento, para que possamos enfrentar cada desafio com coragem e confiança em Ti. Pai, sabemos que somos pecadores e que dependemos da Tua graça e misericórdia. Pedimos que nos perdoe por todas as vezes em que falhamos em obedecer aos Teus mandamentos e em amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Capacita-nos pelo poder do Teu Espírito a vivermos uma vida digna do Teu chamado, refletindo o amor e a bondade de Cristo em tudo o que fazemos. Senhor, neste novo dia colocamos diante de Ti os nossos sonhos, objetivos e planos, que possamos buscá-los de acordo com a Tua vontade, sabendo que Tu tens o melhor para nós. Ajuda-nos a sermos diligentes e sábios em todas as áreas da nossa vida, seja no trabalho, nos estudos, nas relações familiares e nos ministérios em que estamos envolvidos. Que tudo o que fizermos seja para a Tua glória e para o avanço do Teu reino. Pai Celestial, intercedemos também pelas necessidades dos nossos irmãos e irmãs em Cristo ao redor do mundo. Que os desamparados encontrem refúgio em Ti, que os doentes sejam curados, que os que estão em meio a tribulações sejam consolados, e que os que ainda não conhecem a Tua salvação sejam alcançados pela Tua graça. Capacita-nos a sermos instrumentos do Teu amor e da Tua compaixão, levando Tua luz a um mundo que necessita desesperadamente de esperança. Concluímos esta oração, ó Deus, confiando em Ti e na Tua fidelidade. Que o Teu Espírito Santo nos guie e nos fortaleça ao longo deste dia. Que possamos viver para a Tua glória em comunhão contigo e em amor ao nosso próximo. Em nome de Jesus, oramos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco hoje e sempre. Amém. Se você foi tocado pela presença de Deus nesta oração, se sentiu o calor do seu amor envolvendo seu coração, convido você, meu irmão, a se inscrever em nosso canal. Aqui você encontrará mais orações como esta, para nutrir a sua alma e fortalecer a sua fé. Venha fazer parte do nosso grupo de inscritos que dão e recebem amor e esperança. Escreva-se agora mesmo para receber nossas orações todos os dias. Obrigada.